E aí rapaziadinho do canal beleza bora lá rapaziada Então rapaziada é o seguinte Voltei aqui pra carregar pra carregar aqui no barracão do cara E carregar no barracão do cara aqui pra carregar de lá era 250 Pra carregar daqui é 200 Aí eu já tava aqui, fui lá, chegou lá, não deu certo, voltei aqui de novo Tudo por causa dos abençoados do ZPI Firmam muito sapato, não serve, tem que ser coturno e tal A gente não tá preparado, não tá acostumado a carregar esse tipo de coisa nessas firmas É complicado, mas não é o caso né Saindo daqui agora Partir ali pra Londrina que eu tenho que guardar Não descarrega hoje lá mesmo, eu tenho que guardar meu carro A de lá eu, eu vaso Entendeu? Reca de diesel aqui, ficar andando pra baixo, pra cima aí é foda Mas é isso aí A carguinha é leve, é 10 minutos É uma hora que a gente sai daqui e já é um BO Vamos ver ali o trânsito que tá, a fila que tá de caminhão Olha só Filho de 500 carros, vamos poder sair aqui agora Então Piazado, é complicado né Você vê o fretinho desde 200 pontos Vai rodar 120 quilômetros Por 200 reais É levinho, vai chegar lá e jogar no chão Mas é complicado Deve ter ficado bravo Se não segurar, não tem quem vai entrar Fila de carro Então rapaziada Tomara que meu disco deva chegar até ali Peguei um dinheiro pra abastecer o caminhão agora Correria Acabei não parando pra abastecer Meu disco tá no osso Então, eu tava falando pra vocês Foi de 200 reais Aí o cara tem coragem Dá 40 quilômetros aqui O cara tem coragem de adiantar 150 E eu pegar 50% depois O cara vai gastar Com a transferência no banco Só por causa de 150 reais Só por causa de 50 reais O cara tem medo de adiantar o frete inteiro Como se fosse um fretão É foda né cara É difícil trabalhar mesmo É isso aí Daqui eu tenho que ir lá em casa Tem que ir ali Que eu achei que eu descarregava hoje E aí deu esse rolo lá Não descarrega Mas eu vou ter que passar Desviar o caminho um pouquinho Passar ali em cima Que eu deixei o carro Pra poder guardar o carro Que ela ficou na rua lá Não já ia daqui mesmo Já ia daqui E já descarregava Descarregava direto Mas daí Como o carro tá pra fora E a chave tá comigo Eu tenho que voltar lá Fica andar uns 10 quilômetros a mais E eu vou poder voltar lá Guardar o carro Passar no outro posto ali Pra um diesel Pra 100 reais de quiso E torcer pra 100 reais de quiso Dá pra ir Olha a vida viu rapaz Isso é uma miséria Que a gente vive Que não é fácil não Ai meu Deus Mas é bom Esse fretinho na verdade Piazada Foi só que eu saí de casa A gente fica trancado Em casa lá E acaba Entendeu Não socializando Não tendo contato Com as pessoas E tal Daí você acaba Nem conseguindo daí carregar Porque você Tem que tá girando Você tem que tá no movimento Sabe Você tem que tá no movimento Ali pra você ser visto E ver os outros também Ser visto e ver os outros Se Deus quiser dar certo Eu saio de casa Não dá Pertinho ali Eu vou ali Deus abençoe Tudo certinho Vai ali Borte E seja o que Deus quiser Tá vendo Essas horas Cinco horas da tarde Cinco e pouco É complicado O GPS deu pau também Pra ajudar o sinaleiro Eu não consigo nem passar Daí não pode ser Vou ficar um dia Pra chegar em casa Aí eu vou ficar um dia Pra chegar em casa O povo fica todo Olhando os adesivos Que eu ponho aí Nas portas Ficou bacaninha Os adesivos Do Bart Simpson E do Homer Mostrei nos vídeos passados Pra vocês Ficou bacaninha Ficou legal Gente É o seguinte Ó Outra coisa importante Que eu lembrei aqui De falar pra vocês Eu vou esperar até Final do mês Agora aí Final do mês Perdão Final de semana Da próxima semana Certo Esse Uma semana Ou no outro Se até lá Eu não conseguir Desenrolar o negócio Da rifa lá Eu vou Vou encerrar a rifa E vou devolver o dinheiro De quem comprou Tá O pessoal aí Comprou Na verdade eu vendi Eu me enxaria de número Entendeu Achei que o povo ia se animar Em fazer uma rifinha Entendeu Tá concorrendo a uma rifa Tá me ajudando Né Mas aí eu vi que o pessoal Não se animou muito Então eu vou Se eu não vender os 500 números Ou então pelo menos Não dar uma melhorada Nas vendas Eu vou cancelar a rifa Aí eu devolvo o dinheiro De quem De quem deu De quem comprou E aí a gente encerra Porque eu achei Que o pessoal Ia ter mais Ia ficar mais animado Pra ajudar Né Pra ajudar E pra Tá divulgando o canal Tá ajudando o canal Tá me ajudando E tal Mas aí ninguém Muita gente comentou Lá no No vídeo Que ia comprar E tal Mas no fim Na história Não vendeu legal Do jeito que eu achei Então não vai dar Pra fazer O total Que eu vendi Nem de longe Dá pra Pra poder Correr nada Entendeu Aí eu vou ser Obrigado a Cancelar E devolver o dinheiro De quem pagou Beleza Tá no rosto Parece que ficou boa A turbina Vamos ver Aí Né Nossa Mas Esse é lugar De bom A faixa De pedestre Cara No meio Junto com a lombada E nas ruas Perquina Pra acabar Com o motorista No meio De forma Da cidade De A ver Nesse posto O robocê Esse aqui Cê não vai dar nada Antigamente Era do tal Do pau Do fazão Então Ele tem muita terra Lá na região Nossa Lá em São Jerônimo Da Serra Comprou muita fazenda Não sei se é dele Ainda Muito amigo Do meu pai A turbina Também Pesada Eu achei Que ela não ia Cantar Mas quando você Põe ela Pra Pra rodar Ela canta Nossa 2,56 Aqui A gente consegue Encostar Aqui Empanhar Pelo menos Um pouco Porque eu tô com medo De acabar Do meu rendimento cabal Diz Tchau 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 Obrigado.